No vídeo de hoje eu vou estar disponibilizando cinco papéis de parede interativos que você pode estar baixando para o seu celular da Samsung totalmente de graça. Lembrando que esses papéis de parede estavam pagos e hoje você consegue baixar eles e colocar no seu celular de graça. Então vem comigo que eu vou te passar a dica. Bem, a primeira coisa que você vai fazer, eu vou deixar na descrição desse vídeo os cinco links para você poder ir direto no aplicativo sem precisar procurar eles no aplicativo da Samsung, que é o aplicativo de temas. Então o primeiro é esse aqui, basta você clicar no link e você vai ser redirecionado para o aplicativo. Olha que legal, você pode clicar aqui, é um papel de parede de uma caveira caindo umas folhas e você pode colocar tanto quando você desbloqueia o seu celular e você pode colocar também ele direto no seu papel de parede. Você pode verificar aqui como é o papel de parede e vejam que ele está totalmente grátis para você baixar. Daí você vem nesse botãozinho aqui, baixar e dá um clique em baixar. Ele vai estar fazendo o download aqui, aproximadamente 20 megas e após finalizar o download vai aparecer o botão aqui de aplicar. Basta você vir aqui em aplicar e aqui ele já mostra como vai ficar na sua proteção de tela. Basta clicar aqui em concluir e olha aqui pessoal como fica legal a sua proteção de tela com esse papel de parede em formato de vídeo e o melhor né, totalmente de graça. E aí eu vou repetir aqui o processo novamente só para vocês verem como é, vou baixar aqui outro. Ó, você vai na descrição do vídeo certo, vou abrir aqui. Vai ter os links do jeito que está aqui, vai ter na descrição do vídeo. Eu vou clicar aqui, novamente ele vai abrir já direto no aplicativo. Se você quiser olhar aqui como é o papel de parede, você dá uma olhada, certo? Depois é só clicar em baixar. Aqui ele vai mostrar a quantidade de megas que é esse papel de parede. Rapidinho ele baixa. Você vem aqui, clica em aplicar. Ele já vai te mostrar como é que vai ficar na sua proteção de tela e basta dar um concluir. E quando você fechar aqui o celular e abrir novamente, e olha aqui que belezura pessoal, totalmente de graça você consegue esses papéis de parede. Então vamos lá ver o próximo papel de parede aqui. Vou clicar aqui novamente. Esse aqui é o tecnologia, esse aqui é o do início do vídeo, eu já baixei ele e já instalei. Vamos para o próximo aqui. Número digital. Esse aqui também é bem legal pessoal. Olha aqui, vou baixar aqui e mostrar a vocês como é que fica. Esse aqui está bem interessante, que é uma coisa bem tecnológica. Ele é um pouco menor aqui, é 19.9 megas. Você clica em aplicar e vamos testar ele novamente. Concluir. Vou fechar aqui. E olha isso aqui pessoal. Que legal né? Que legal. Vamos para o próximo. Deixa eu abrir aqui. E esse aqui é o último. Vou clicar aqui nele. Olha aqui ó. Ele já vai abrir aqui. Eu vou baixar. E vou colocar em aplicar. Vejam aqui ó. Esse aqui era um dos que eram pagos. Se eu não me engano estava R$5,99. E agora está de graça. Vou testar ele aqui novamente. E olha aqui que belezura. Então pessoal o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tio Gle vai ficando por aqui. E até a próxima. Valeu.